Jesus que revelou, nasceu a prova dessa lei de maria da penha do casco, é porque tem homem que não sabe, não é por isso. Jesus que revelou, nasceu a prova dessa lei de maria da penha do casco, é porque tem homem que não sabe, não é por isso. Vou levar sem mais, a nossa geração aumentou, eu quero agradecer e parabenizar o nosso caminho, a dor da mulher. Vou levar sem mais, a nossa geração aumentou, eu quero agradecer e parabenizar o nosso caminho, a dor da mulher. Vou levar sem mais, a nossa geração aumentou, eu quero agradecer e parabenizar o nosso caminho, a dor da mulher. Vou levar sem mais, a nossa geração aumentou, eu quero agradecer e parabenizar o nosso caminho, a dor da mulher. Muito obrigado! Obrigada! Obrigado.